GPM Vosso GPM P M Squad Family Original Quero deixar aqui mais uma bike ride pela figura Margem Sustela Como podem ver O tempo está assim um bocado estranho Esperemos que não chova Não põe nenhuma molha mano mas tinha que dar uma bike ride Estava mesmo a ressacar Por isso vamos Na da BZI prezide Com a BZI prezide Ok, vamos lá